Entre as causas dos 11 acidentes fatais registrados, desatenção, excesso de velocidade, ou seja, desobediência à sinalização, ultrapassagem mal-sucedida, ingestão de álcool e presença de animais na pista estão entre as causas dos acidentes. Com esse conjunto, a polícia registrou 15 mortes, 159 feridos e 121 acidentes no Paraná em cinco dias de operação natal, de sábado até a quarta-feira de Natal. O total de mortos registrados no estado é 25% superior em relação ao Natal de 2018, quando 12 pessoas perderam a vida, outras 164 pessoas saíram feridas e 131 acidentes foram atendidos. Durante a operação deste ano, as equipes flagraram no território paranaense 137 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, 594 ultrapassagens proibidas e 86 crianças sendo transportadas sem cadeirinha. 418 veículos foram recolhidos por diferentes irregularidades, 59 pessoas presas. Das 15 mortes, 14 ocorreram em situação de pista seca. A maioria dos óbitos foi registrada em trechos de pistas simples, 12 mortes. Em retas, 10 e no período noturno, 9. O tipo de acidente que mais resultou em mortes foi a colisão frontal, com seis óbitos em quatro ocorrências. Dos 15 mortos, quatro eram motociclistas e um pedestre. No balanço, a PRF contabiliza somente as mortes ocorridas nos locais dos acidentes. No balanço, a PRF contabiliza somente as mortes. Não o balanço, a PRF contabiliza somente as mortes ocorridas. Obrigado.